Ok amigos, a TV Sete Lagoas volta ao Clube Náutico para mostrar para você mais uma partida da Copa Náutico de Futsal. E hoje aqui os atletas são da categoria Veteranos. Pessoal dos Veteranos aí hoje aqui para você, Drogaria Lobato Super Show enfrentando Ratatouias, líder caçambas. E está aí jogando aí, as duas equipes têm a camisa verde, porém uma delas teve que vestir aí a camisa laranjada, né, o colete para mudar aí a configuração aí das cores. A que está de laranjado é a Drogaria Lobato Super Show e a de verde Ratatouias, líder caçambas. São as duas equipes que estarão disputando hoje aqui dois tempos de 25 minutos e a bola já está rolando no Colosso Campestre. Aí tocando aí o Ratatouias, olha lá, tenta a roubada de bola ali, o Paulo acaba saindo, é lateral. É a TV Sete Lagoas, canal 13 da NET, o canal da Cidadania, na grande parceria com o Clube Náutico de Sete Lagoas, mostrando para você o melhor do futebol de salão. Tentava ali o ataque, a Drogaria Lobato se recupera, olha lá, o toque aqui pela direita. Vai ali o Flávio, tenta a finta, tentava o cruzamento pelo fundo, bateu na zaga, é lateral. Lateral para a equipe do Ratatouias. Isso aí é o goleiro Pedro Abreu. Pinóquio, já perdeu a bola, olha lá, o chute, a batida é gol! Gol! Flávio abre o placar no Colosso Campestre, fazendo o primeiro gol do jogo. Drogaria Lobato, Super Show 1, Ratatouias líder caçamba 0 até o momento. Olha lá o goleirão com o chute de longe, espalma e sobra ali com ele ainda, hein? O Cosme vai para o ataque. Olha a recuperação, vai bater de longe, demorou muito! Acaba salvando ali o Cosme. Olha lá, a bobeira acaba perdendo a grande chance, o toque de calcanhar do Flávio, pode sair mais um. Devolve para o Flávio, olha a tabelinha, chuta em cima do goleiro, a sobra é gol! Gol! Da Drogaria Lobato. José Geraldo na super tabelinha ali com o Flávio. Ele ficou de cara com o goleirão e colocou no fundo da rede, fazendo o momento maior do futebol. Agora dois para a Drogaria Lobato, Super Show 0, Ratatouias líder caçambas. Vai tocando aí o Ratatouias. O chute de longe, tranquilo lá para o Cosme. Sai jogando pela esquerda. A proteção aqui do Rogério, é lateral que já foi batido. Domínio do Paulo, começa novamente, toca ali, para trás. Domínio do José Geraldo. Chuta muito mal na zaga, a bola bate ali no ciro, acaba saindo. Paulo vai para o ataque. Recebe novamente, o chutinho muito fraco. Esse aí é o Soguel. Boa bola na direita. Ali chutou de peito, de pé. A bola acabou subindo. É só reposição para o Drogaria Lobato. Chegou ali o José Geraldo na pressão. A bola acaba sobrando, é lateral pela direita. Vai lá o Soguel, já distribuiu. Pedro Abreu. Vai o goleirão para frente, hein? Está sem goleiro agora. Devolve, olha lá a bobeira. Se chutar é perigo. Tenta a finta ali, o Flávio. Vai tocar pela direita. Boa bola, olha lá. Acaba pisando na bola. Na hora H, o Rogério. Perdendo aí uma grande oportunidade. Pinóquio. Pinóquio toca um pouco mais atrás. O chute muito sem direção do Zé Geraldo. Tranquilo para o goleirão da equipe da Drogaria Lobato. Domínio do Flávio vai para cima. Tenta a finta. Olha lá o toquinho em cima do Rodrigo. Já sai jogando aqui pela esquerda. José Geraldo. Olha lá a batida no travessão. A trave, né? Acaba saindo ali. É reposição para o Ratatouille. Soguel já dominou pelo meio. O toque lá com o Zé Geraldo. A bola acaba saindo ali. O Ciro já está por ali. Soguel bate de longe. Em cima do Cosme. Campeonato de futsal do Clube Náutico. Você conferindo tudo aqui na tela da TV Sete Lagoas. Canal 13 da NET. Domina aqui o Soguel. Faz a proteção. Vai pela direita. Boa bola. Que furada agora do Pinóquio. Ele estava de cara com o gol. Acho que o tempo da bola foi muito diferente do tempo que estava na cabeça dele, hein? Perdeu a melhor chance do seu time. Olha a batida de longe. Bom chute agora do Rogério. A bola tocou em alguém ali. É escanteio. Está entrando o Wilson. Aí no lugar do Pinóquio. Soguel. Está livre o Soguel, hein? Olha lá. Boa bola na direita. Vai receber o Soguel. Foi muito forte ali o toque. Não deu para o Soguel, hein? Perde mais uma chance o Ratatoulias. Sombra de bola ali com o Pedro Abreu. Soguel. Já dominou. Está pressionado. Dois em cima dele. Chega ali o José Geraldo. Rouba a bola. Toca na direita. Recebe novamente. Já chegou a zaga tirando. Vai para o ataque. Soguel pela esquerda. Faz o domínio. O toque por cima. Tranquilo para o Cosme. Demorou muito aí o Flávio, hein? Está ali esperando. Tenta a finta. Boa finta. Já perdeu. O toque errado. Recupera aí a equipe da Drogaria Lobato. Bate muito forte. A bola acaba subindo. Tenta mais um ataque a Drogaria Lobato. Flávio pela direita. Bom toque. Tentava a finta. Acabou caindo. Vai lá pela direita agora o Wilson. Tenta a finta. Já perdeu. Bom ataque. Pode sair mais um. Abusou agora, né? O Flávio. Desce o Soguel. Dois contra um. Vai para cima. O toquinho. E o Zé Geraldo faz uma besteira agora, hein? Vou entregar para ele o troféu. Bola murcha por esse ataque aí, viu? Assim não faz gol, não. Vai vencendo a equipe da Drogaria Lobato Super So. Dois a zero até o momento. Vai tocando mais de uma vez lá o Flávio. Soguel. Toca errado. A bola acaba saindo. A batida de longe. E tranquilo mais de uma vez o Cosme. Que agora não foi vazado. Olha lá a batida. Salva o goleirão Pedro Abreu. Tenta mais um ataque. É de pé em pé que vai passando essa bola. Olha lá a batida. Dá um tapinha lá o Pedro. Colocando para escanteio. Salva aí o chute. Da Drogaria Lobato. Olha lá o toque. Chegou chutando o Paulo César. E a zaga ali esperta fez a defesa. Vai novamente. O jogo está parado. Não valeu ali o toque. Bola ali do Soguel. É lateral para a equipe da Drogaria Lobato. Super soa. Está tranquila no momento. Vencendo por dois a zero. Chega por ali o Paulo César. Está bem marcado agora a equipe. Da Drogaria Lobato. Começa tudo novamente. No seu campo de defesa. Olha o toque na esquerda. Se recupera o Ratatouille. Soguel sempre ele. Tenta a finta. Olha o toque. Já recebeu aqui o crivão. Soguel a batida. Tira a zaga. A intercepção ali do Paulo César. Colocando para a lateral. Soguel mais uma vez no ataque. Mais um lateral para Ratatouille. Está meio sem pique, viu? Esse time do Ratatouille. Está precisando de um gás aí para empatar o jogo. Rodrigo Abreu entrou agora. Olha lá a batida de longe. O toquinho na mão do Cosme. Defesa ali do chute do Wilson. No ataque aí o Ratatouille. Líder caçamba querendo diminuir. Olha lá. Chega a zaga abafando. O lance do Wilson. Olha a boa bola. Se passar é perigo. O toquinho salva o Wilson. Quase, quase. O Rodrigo Abreu guarda mais uma. Vai lá mais uma vez para o ataque. A sobra aqui é do Rodrigo. A batida. Gol. Gol. É o Raimundo Teixeira. Faz mais um. Para a drogaria Lobato. Super show. Agora três para a drogaria Lobato. Zero Ratatouille. Olha lá. A batida é gol. Gol do Ratatouille. Escrivão. Diminui. Faz o seu golzinho aí. A Ratatouille também está ligada no jogo. Agora três a um. É o resultado aqui no Colosso Campestre. Vai tocando lá o Raimundo. Bom toque aqui do Flávio. Vamos ver se esse golzinho aí acorda o Ratatouille. Coloca o pessoal no jogo. Olha lá. Bom ataque. O toquinho. O Pedro Abreu agora fez uma boa defesa com a pontinha do pé. Colocando lá para a lateral. Se safando o Ratatouille de tomar o quarto gol. Olha lá. Mais um ataque. Tira a zaga. Dá um chute meio esquisito ali para cima. Desce lá mais uma vez. Chega na proteção. O Soguel. É o campeonato. A Copa Náutico de Futsal. Olha lá. Batida de Londres. É gol. Gol. Do Ratatouille. Golaço. Hein? Do Wilson. Ele recuperou a bola ali. Foi igual um foguete para o ataque. Colocou de longe no canto. E o Cosme nem viu a bola entrar, hein? Diminuindo agora. Drogaria Lobato. Supersor. Três. Ratatouille. Dois. Este é o placar do jogo. Pessoal da categoria Veteranos. Aqui na tela do Canal 13. Desce mais uma vez o Ratatouille. Soguel. Vai bater de longe. Em cima do Cosme. Olha ali. O acidente ali. A falta. Acertou. Parece que o Raimundo. Está tudo bem com ele. Já está no jogo. E essa aí o Flávio. O toque lá para ninguém. Se recupera. O Wilson. Vai para o ataque. O Wilson. Boa bola. Recebe novamente. Chuta. Defesa do goleiro. Olha a sobra. Vai chutar de longe. Dá um bicudo agora. O Zé Geraldo. O Zé Geraldo está precisando pôr esse pé dele na forma. Viu? Ele está muito ruim de pontaria. Vai descendo agora a drogaria. Vai descendo agora a drogaria Lobato. Olha lá. Zé Geraldo. Vamos ver Zé Geraldo. Capricha aí. Bateu na zaga ali. O toque do Osnã. É lateral. É escanteio. Desce mais de uma vez. Ratatouille. Dá um chute ali. O Soguel vai no travessão. E acaba saindo aqui a lateral. Mas está um jogo bem disputado. E a diferença de um gol até o momento. Tudo pode acontecer. Desce mais de uma vez. Aí a drogaria Lobato. Sem perigo. Wilson. Boa bola. Tenta fazer a finta ali. Sem. O Soguel está pitando. Dando uma paradinha técnica. Pessoal pedindo aí um tempo para a equipe da drogaria Lobato Supersol. Vai tocando a bola a equipe da drogaria Lobato. Vence até o momento por 3 a 2. Um resultado bem curtinho, né? Bem. Bem magrinho. Recupera ali o Ratatouille. Wilson. Crivão. Toca ali com o Zé Geraldo. Crivão perde a bola. Raimundo. Começa tudo novamente aí. Raimundo. O toque errado. A recuperação do Soguel vai para cima. Olha o toque. Pela esquerda. Demorou muito. Chegou ali o Raimundo colocando para a lateral. Copa Náutico de Futsal. Olha o toque lá na direita. Wilson. Soguel recupera ali, mas não consegue dominar. E mais um chute do Zé Geraldo. Agora para cima. A jogada inteligente ali do Raimundo. Toca no adversário. Acaba ganhando a reposição. Vai para o ataque mais uma vez. A Drogaria Lobato com o Flávio. Tira a zaga. Já sobrou aqui pela esquerda. O Wilson. Toca lá na direita. Soguel já recebeu. Três contra três. E o Soguel tocou mal. Agora é lateral para a Drogaria Lobato Super So. Vai para o ataque. Boa bola. Pode sair mais um gol, hein? Desce o Raimundo. Para o Flávio. Olha a batida. Tira. Mais uma. O Pedro. Uma pontinha do pé mais uma vez. Ele salva a equipe do Ratatouas. Paulo. Paulo não. Osnã. Osnã. Boa bola. O toquinho para trás aí do Flávio. Não deu muito certo, não. Paulo César. Raimundo. Osnã. Vai tocando a bola a equipe da Drogaria Lobato. Vai vencendo por três a dois. O toque aqui para ninguém. A bola acaba saindo. É lateral para o Ratatouas. Copa Náutico de Futsal. Maiores informações no site do Clube Náutico. www.clubenáutico7lagoas.com.br Olha lá o toque. Gol. Gol. Do Ratatouas. Crivão empata o jogo. Três para cada lado. Tudo igual agora. E o Chiquinho está passando aqui. Chamando a minha atenção. Ele que gosta de fazer uma zaração. Entrou e fez um gol, né? Pesada da derrota do time dele. Mas está aí de volta aí para julgar pelo seu time. Agora tudo igual por aqui. Três para cada lado. Vai descendo. O chute para cima do Ozanã. Mais uma. Olha a disputa. A bola acaba se perdendo aqui para a lateral. Boa bola. Finta do Flávio. Vai para cima. Recebe a falta. É a falta. No ataque ali da Drogaria Lobato. No finalzinho do primeiro tempo, hein? Faltando. Faltando. Acho que. Um minuto e pouco, né? É mais uma falta. Está se posicionando ali o Raimundo. Autorizado. Vai o Raimundo. Bate em cima do Soguel. É lateral para a equipe da Drogaria Lobato. Bate errado agora o Ozanã. Lateral de futsal. Tem que bater certo, né? Senão vai inversão de jogada. Aí. Mais um batido errado. Ozanã. O toque lá pela esquerda. Boa finta. Do Flávio. Vai para cima. Pode sair. É gol. O Flávio faz mais um para a Drogaria Lobato. O Super So. No finalzinho do primeiro tempo, ele consegue desempatar, hein? Agora 4x3 e apita o juiz. Final do primeiro tempo. E a Drogaria Lobato, que sempre ficou na frente, teve um empate no finalzinho. O Flávio deu um chute de perna à esquerda, colocando no fundo da rede e desempatando o jogo. Já já nós voltamos para o segundo tempo de Drogaria Lobato Super So. 4, Ratatuias. Líder Caçambas 3. Aqui na categoria Veteranos da Copa Náutico de Futsal. Continue ligado conosco. Já já voltamos aqui no Canal 13 TV Sete Lagoas. O canal da cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.